A CIDADE NO BRASIL Pois é Eu vou quebrar as regras Estou assim a fazer isso Acho que ainda está suja Está lá Olá Ana António Estou com medo de deixar isso aqui Ah Olha só Faz duck face Então Galvão Queres falar sobre o que está a passar? Isto é a primeira vez que estou a assistir a uma coisa deste ano Eu também Mentira Carro do Galvão Deu o berro Morreu Oi Agora vai para o médico O carro Morreu Acontece E pronto E pronto Galvão Uma ótima maneira de acabar o teu fim de semana Isto é só azares Não não Ele disse O senhor disse que só ouviu o problema E agora ele vai levar o bebê dele para ir e sair E pronto É isto Digam todos Fizessem todas as melhoras ao carro do Galvão Nos comentários Bem Adeus Moguinhos Adeus